Música Bem vindos, eu sou o Leandro e estamos iniciando mais um vídeo aqui hoje no canal A Cozinha do Mineiro E você que não é inscrito no canal, eu já convido você para se inscrever Toda semana estamos postando receitas novas Então, se você está gostando do vídeo, deixe o joinha para a gente E ative o sininho de notificações para você receber todas as nossas receitas E essa receitinha de hoje é um lanche rápido Você que está sem coragem para ficar em horas aí na cozinha É um lanchinho rápido para você estar fazendo Preparando para servir no café da tarde, né minha mãe? Isso mesmo Então é isso aí, bora com a receitinha? Bora lá Então, vem comigo, vamos lá Minha gente, para a gente fazer essa receitinha de hoje Hoje eu vou estar utilizando aqui na minha vasilha a quantidade de uma xícara de leite Lembrando que minha xícara de leite, ela mede a quantidade de 240 ml, tá bom? Vou colocar uma xícara de leite Vou colocar também 3 ovos inteiros E vou colocar agora aqui junto o sal O sal é a gosto, mas não coloque muito para não ficar salgado Eu vou colocar, ó, essa quantidade Se faltar, eu coloco mais um pouquinho Mas muito não vai ser E agora, vamos misturar Essa receitinha, você pode fazer no liquidificador se você quiser Mas dá para fazer na mão também, tranquilo Vamos misturar bem mesmo, ó E eu vou adicionar aqui agora a quantidade Ah pessoal, é o seguinte Todos os ingredientes vão estar anotadinhos para vocês lá na descrição Só você descer lá na descrição que você vai anotar os ingredientes E lá também tem outras receitas, outros vídeos para vocês assistirem Dá o link tudo lá Meia xícara de óleo 120 ml de óleo Vamos mexer de novo Mexam bem Para dissolver todos os ingredientes Aí no card está passando para vocês também Uma prelice que a gente fez de receita de pão de queijo Receita de polvilho A gente fez o biscoitão de polvilho Pão de queijo O biscoito frito, né De polvilho frito que não estoura Está tudo aí na prelice para vocês assistirem Vou adicionar aqui A quantidade de uma xícara de farinha de trigo Quando for colocar a farinha de trigo Mexa rápido para não empelotar Porque a farinha de trigo tem o costume de empelotar Mexam bem Se você quiser usar a batedeira também Pode usar, pessoal Dá certo também E convido vocês para ir lá no canal da Eliana O canal dela está com bastante receita também Faça uma visitinha para ela lá Bastante receita, né Eliana? Isso mesmo É, dá uma forcinha, pessoal Ela está quase inteirando já os mil inscritos Então falta pouco para monetizar o canal dela Falta pouco Vamos lá dar essa força Já adicionei a farinha de trigo E vou adicionar agora A mesma quantidade De amido de milho É uma xícara também Mexam também bem rapidinho Para não empelotar também Você pode estar achando Que não vai dar certo essa receita Pela a massa ficar assim, ó Bem molinha, né? Mas você vai ver só o resultado Dá super certo Um lanchinho rápido, gostoso Sua família aí vai adorar Você vai fazer sempre aí na sua casa Olha, bem batidinho, tá vendo? Não ficou nem um carocinho de farinha de trigo De amido de milho Não ficou nada, olha Tá vendo? Esse é o ponto da massa Ela não fica aquela massa firme Ela fica bem molinha Agora vamos adicionar Uma colher de fermento Fermento para bolo Eu vou estar utilizando Essa tampinha aqui Uma tampinha dessa É uma colher Olha só Uma colher, né? Uma tampinha E agora Vamos mexer mais suave aqui, ó Não precisa mexer mais rápido, não Só para misturar na massa E vamos preparar o recheio agora Eu já vou mostrar para vocês Então já que nós já preparamos Nossa massa Já está ali Peguei a minha forma Untei com óleo E desfarinhei um pouquinho De farinha por cima O que eu vou fazer agora? Vamos colocar a metade da massa Na forma Deixa eu tirar aqui Com a colher que fica melhor A metade da massa aqui dentro Tá ótimo Vamos pegar essa massa E vamos espalhar ela aqui Até ela cobrir o fundo da forma Prontinho E agora Vamos colocar o recheio Vamos colocar o presunto Você pode estar usando Outro tipo de recheio Se você quiser usar Frango desfiado Também pode Carne moída O que você preferir Calabresa Calabresa Fica uma delícia também Fica ao seu critério Vamos colocar Bastante mesmo Bastante recheio Quanto mais recheio Melhor Né, Liana? Com certeza Cobrir essa massa Vou colocar mais um presunto Aqui Tá bom Mais aqui Prontinho Vamos colocar A mussarela A minha mussarela Ela partiu Pessoal Mas não tem problema Vamos colocar assim mesmo Vamos cobrir O presunto Com a mussarela E deixa aí nos comentários Pra gente De onde você Está nos assistindo Pra gente poder Mandar um abração Pra vocês aí Deixa aí Compartilhe Né, Liana? Isso mesmo Essa receita Né? Isso E deixa um joinha Pra gente Isso Compartilha essa receita Com mais pessoas Para que mais pessoas Possa estar Assistindo também Dessa forma O YouTube entende Que vocês estão gostando E divulga Mais ainda Nossos vídeos E vão lá no meu canal E vão lá no meu canal Pra vocês dar uma olhadinha Lá nas receitinhas Isso mesmo Vamos lá Vamos fazer uma visitinha Lá no canal Da Eliana É que a Eliana Mesmo né Eu vou deixar o link Na descrição Só você descer Lá na descrição E o link Vai estar lá Então eu vou colocar Tá bom de De Mussarela também Liana Vamos deixar esse daqui Depois a gente Usa pra outra receita E agora Tomate Vamos colocar em Rodelinha aqui Pra deixar mais Bonita Nossa Nossa torta Mais saborosa Também Acho que o tomate Tá ótimo Pode colocar Nesse restinho Pode Então vamos Colocar aqui O restinho Também Tomate É bom Também E agora Vamos pegar O restante Da massa E vamos Jogar por cima Colocar por cima Aqui A massa Vai cobrir O recheio Vamos dar Uma espalhadinha Aqui Pra cobrir Todo o recheio Você pode Usar a forma Quadrada Também A gente tem Essa forma Aqui Por isso Que a gente Tá usando O tomate Picadinho Eu não tirei A semente Se você quiser Tirar a semente Pode tirar Vamos colocar Vamos colocar Vamos colocar Bastante Tomate Pra ficar com Bastante Recheio Próxima Próxima receitinha Aqui do canal Vai ser Uma torta De sorvete De maracujá Que delícia Pra esse calor Agora Tudo de bom É verdade Não perca A próxima receitinha Verdade Se você quiser Colocar um pouquinho De orégano Por cima Pode colocar Não coloque Muito Só um pouquinho Se quiser colocar Direto na massa Também Fica à vontade Só um pouquinho Tá ótimo Bom E o cheiro verde Também Pra dar uma corzinha Cebolinha E salsinha Tá ótimo Também E agora Vamos pegar Tirar do ladinho Aqui O nosso E o requeijão Hum Vai ficar mais gostoso Ainda Já estou com fome E o requeijão A gente vai colocar Também Olha só Vai ficar top Essa nossa torta O requeijão Vai dar mais sabor Ainda Vai deixar Mais linda Por cima Vocês vão ver Como que Vai ficar Linda Essa torta Super facinho Né amor Muito fácil Rapidinho Né Agora a gente Vai levar Para o forno A 180 graus Vai ficar No forno Uns 30 40 minutos Isso varia De forno Para forno Tá bom Pessoal Cada forno Tem uma potência Né Mandar um beijo Para as vovós Que assistem Nosso canal Então é isso ai pessoal Agora forno pré aquecido A 180 graus 30 a 40 minutos Ficando pronto Vou trazer aqui e mostrar o resultado Para vocês Voltei aqui para mostrar para vocês o resultado da nossa receitinha de hoje Ficou maravilhosa O cheiro está uma delícia Isso mesmo Se a câmera pudesse Passar o cheiro para vocês Vocês iam ficar com água na boca Olha essa lindeza gente Como que ficou Delicioso O cheirinho está delicioso E foi uma receita fácil Rápido de fazer Olha pessoal Ficou 40 minutos no meu forno Agora eu vou tirar ela aqui da forma Para mostrar para vocês Está até solto Vou só pegar um prato aqui Para me ajudar Então pessoal Peguei um prato Para me poder Ficar mais fácil Para eu tirar aqui da forma Com cuidado Para não Não ter perigo de quebrar Nem cair da forma Prontinho Olha Facilidade para tirar da forma E agora Eu vou pegar ela Vou colocar em cima da minha tábua Com cuidado Com cuidado Com cuidado Para não estragar Ela ficou muito bonita Leliana Ficou sim Cheirosa ainda Prontinho Com certeza Está muito gostosa Tá né Pessoal Olha isso Eu vou até segurar aqui Vamos para Leliana Fazer uma foto Para eu colocar Fosta de capa Para vocês Olha só Que lindeza Ficou Muito bonita Né Leliana Isso mesmo Muito bonita Mesmo Agora Eu vou tirar um pedaço Leliana Olha o cheirinho Que delícia Bonita Quero oferecer Essa torta aqui Para todas As nossas inscritas Nossos inscritos Nossos amigos Que nos assistem Vai para vocês Viu Vamos tirar aqui Um pedaço Grande mesmo Né Leliana Isso mesmo Olha Minha massa ficou fofinha Ficou né Ficou sim Vamos tirar aqui Do ladinho Aqui Para mostrar Bem certinho Pessoal Olha pessoal Quentinha Está saindo Fumaça Muito deliciosa Essa torta Sua família Vai adorar Essa torta Olha só Vou experimentar Ele Está quente Mas eu vou experimentar Assim mesmo Olha o requeijão Se você não quiser Pôr o requeijão Não precisa Mas Eu aconselho Pôr Fica uma delícia Com o requeijão Quente Super quente Pessoal Hum A massa Ficou super leve Hum Muito gostoso Bom que dá para fazer na mão E não precisa sujar a batedeira Não precisa usar o liquidificador Verdade né Verdade Você pode fazer na mão Está vendo Eu não usei o liquidificador Não tem problema nenhum Você fazer na mão Você vai bater ela bem rapidinho Na hora de jogar De colocar A farinha de trigo E a maisena Não vai empelotar a sua massa Ficou maravilhosa né Eliana Nota 10 Para essa receitinha Proupada Deixe bastante joinha para a gente Isso ajuda e muito o nosso canal Assim o Youtube entende que vocês estão gostando E ele divulga ainda mais os nossos vídeos Tá bom A gente está precisando de muitas visualizações Então vamos voltar a divulgar nossos vídeos Compartilhar nas redes sociais Com seus amigos Vizinhos Parentes Com todo mundo né Eliana Isso mesmo Dá uma porcinha banal Isso mesmo Inscreva aqui no canal Você que não é inscrito E ativa o sininho de notificações Que todas as receitas Que a gente gravar aqui no canal Você é notificado aí No seu celular Tá certo Uma receita rápida Fácil de fazer Deliciosa Foi feita com muito carinho Para vocês Um forte abraço Que Deus abençoe Cada um da sua família Como ele abençoa Nós aqui em casa Tá certo Fiquem todos com Deus Tchau pessoal Tchau Tchau